É o seguinte, hein? Se é domingo, tem que ser espetacular. Então, fica de olho nos nossos destaques. Polêmica. Gustavo Lima vira alvo de uma investigação do Ministério Público e ameaça desistir da carreira. Então, como explicar os cachês milionários que ele recebe de prefeituras? Exclusivo. Imagens inéditas do marido de Elize Matsunaga antes de ser morto pela esposa. Saiba como esses vídeos podem ajudar a entender o crime 10 anos depois. O que será que aconteceu com o rosto da Joelma, hein? Ela apareceu assim, mais inchada. E os famosos que se arrependeram depois de mexer no visual. É no Domingo Espetacular.